Música Está no ar feminíssima Casa e Lazer Nós vamos começar direto aqui pela Divino Design A Divino Design que representa muito bem o nosso programa Porque a gente só pensa em conforto, em aconchego Numa casa linda E eu estou aqui com Giovanni Tudo bem Giovanni? Muito joia Me diz uma coisa, me explica o que é esta É uma paradora, uma cômoda Linda, né Karen? Que linda Giovanni Eu particularmente quando vi essa peça na feira eu gostei muito Porque eu acho que tu pode usar ela de diversas formas Por exemplo, tu pode usar ela, aqui ela faz parte de uma sala de estar Então eu acho que ela compõe bem, numa sala de jantar Para quem tem dormitório E quem tem a entrada, que agora me ficou um hall grande Eu acho ela uma peça muito elegante, né? Ela é muito, ela é linda E assim, o que que eu gosto dela? Os pezinhos fininhos estão em alta, pessoal, assim Continua esse ano, vai continuar o ano que vem o pé mais estilo francês Esses recortes Eu adorei essa mistura do preto Exatamente, quer dizer Caio, tá muito em alta de novo, mobiliário preto Esse tom de mel Pessoal, e a gente consegue fazer essa peça em diversas cores Então assim, eu vendi uma cliente uma preta E uma cliente fez uma azul também, que ficou lindíssima Então dá pra gente adaptar conforme a decoração da sua casa E aí atrás, né, o verde é uma cor difícil para decoração Mas é uma cor muito nobre O verde vem desde aquela época da nobreza, né, enfeitando palácios Então o vermelho, ele permaneceu mais Mas o verde tá entrando muito forte na decoração Com o preto, eu acho que fica lindíssimo Que é esse quadro da Ana Verona Tá barba Lindo, né, com a moldura preta Essa parte aqui que é com ferro, pó de ferro Então, essa é mais uma peça que a Divino tem Que é aquelas peças de composê, né Que tu consegue jogar em diversos ambientes e fica lindo Vamos falar um pouquinho assim da utilidade dela Se ela fica numa sala de jantar Ela serve como aparador E também pra tu guardar guardanapos Toalhas, porta-copos Tudo aquilo que tu vai usar na mesa Ali perto, né? É, se ela fica num dormitório Tu pode guardar acessórios Roupas pequenas de baixo Roupas íntimas, não é? Até documentos Documentos Sabe, aquela... Nunca a gente precisa, né? Então, são vários usos Dependendo do espaço, não é, Giovanni? Por exemplo, eu tive uma cliente Que comprou pra botar na sala Ela tem uma sala Um livre muito grande Ela botou a televisão em cima Também Eu achei extremamente bonito Porque embaixo ela mandou fazer Dois puffs grandes Fica lindo A Giovanni não quer aqueles hacks Que todo mundo utiliza Ficou belíssimo, né? Não, e aqui no caso, ó, gente A Giovanni colocou baús São umas maletas, não é? Isso, isso Que é muito legal pra guardar revistas Pra guardar álbuns de fotografia, não é? Que eu acho linda, não é? Na sala Porque tu tira Pode olhar, não é? Mantinhas enroladas Mantinhas agora no viver Pra quem tem criança Isso aqui é uma beleza Porque guarda os brinquedos A casa fica organizada Ai, que lindo isso aqui Bonito, né? Muito lindo Ah, eu acho que aqui nós temos Uma peça multifuncional E aqui, Cari Essa mesa eu adorei, né? Essa mesa Ela toda em peroba maciça Que a gente chama De fino acabamento A demolição E com laca automotiva Ai, que bonito Eu gosto dessa mistura Tu faz lá uma laca Você te dá aqui E uma laca automotiva Com o preto Eu acho que combina muito bem Não, eu adorei Como tudo aqui na Divino Que a gente olha assim E a gente consegue imaginar Dentro da casa da gente Os meninos vão na sua casa Fazem o seu projeto Isso sem custo nenhum Não é, Giovanni? Levam o produto pra experimentar Deixam a casa pronta E a Divino faz esse trabalho Super diferenciado aqui em Porto Alegre E é uma loja única Que ela tem um DNA próprio Porque tu não encontra Nenhuma loja igual, não é? É, acho que o que tem na Divino É alma É isso aí Duas Divinos Uma na Anitta Garibaldi Número 699 Quatro andares Com estacionamento E outra aqui na Dom Pedro Segundo em frente ao Pastor Dons